Olho pra terra Olho pra terra Olho pro mar Olho pro céu e tudo que há E fico só imaginando Como é que pode Deus me amar assim Me deu uma mãe preciosa Que cuida de mim Abraço apertado pra me proteger Faz comida gostosa pra barriga encher Essa é a mamãe Essa é a mamãe Mamãe maravilha Quando cai e machuca Ela vem com amor Amo demais